Eu ia perguntar pra ele o seguinte, como é que tá, e ninguém perguntou isso, não entendo como é que ninguém perguntou isso, como é que tá esse ambiente com o Paulo Souza no comando? Porque todo mundo, pressão interna, pressão externa, todo mundo querendo a cabeça do Paulo Souza, o episódio com o Diego Alves, ele é um dos líderes do elenco, ninguém perguntou isso, né? O cara é experiente, esteve com o Jorge Jesus em 2019, toda essa pressão da torcida pra querer com o Jorge Jesus de volta, ninguém perguntou isso, e a gente não pôde perguntar também, porque cortaram o nosso barato, e aí você corta a gente também aí, Salvador, porque eu já terminei. Primeiro a gente tem que dar os méritos à equipe do Fluminense, eles tiveram um volume muito forte no segundo tempo, onde a gente não conseguiu ter a bola, e isso a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente não tem a bola. Temos jogadores com essa qualidade, com esse perfil de controle de jogo, infelizmente perdemos isso no segundo tempo, e isso favoreceu pra que eles criassem as melhores oportunidades. Felizmente tivemos uma noite, uma tarde, iluminada do nosso goleiro, pra que ele pudesse fazer grandes defesas, pra que a gente pudesse sair com a vitória. A equipe, sem dúvida, sai desse jogo muito fortalecido, pela vitória, pela entrega de todos, pela redenção de jogadores que em alguns momentos foram muito criticados, pelo apoio e pela ajuda da nossa torcida, e que possamos todos seguir nessa caminhada, remando pro mesmo lado, porque com isso só quem vence é o Flamengo. É uma sequência de quatro jogos, que fazia muito tempo que o Flamengo não tinha, e que a gente possa continuar dessa forma, crescendo, evoluindo, estamos nesse processo, sabemos que ainda a gente tem que melhorar muito, mas é um grupo que trabalha incansavelmente pra isso. Então, esse é o caminho. Dia a dia estamos mais com os jogadores do que com a nossa família, sofremos junto com os jogadores, sofremos quando em algum momento a torcida pega no pé de algum jogador, porque a gente se coloca no lugar, e a gente sabe o quanto é difícil você jogar numa grande equipe como o Flamengo, a responsabilidade que é. Então, sofremos junto com eles, e hoje é um momento de alegria, não só do Hugo, não só do Andrés, mas de toda a equipe do Flamengo pela vitória. Claro que a gente sempre quer vencer jogando bem, jogando o nosso melhor futebol, mas muitas vezes isso não acontece, e o futebol nos mostra isso. Primeiro, muito feliz por estar voltando a jogar em sequência. Fiz dois jogos, descansei um, esse foi o meu primeiro jogo depois do descanso. Sempre venho conversando com a preparação física, com o Paulo, pra que eu esteja pronto pra jogar os jogos, pra que eu esteja saudável sempre dentro das partidas. Depende muito desse diálogo entre nós, pra que a gente possa definir isso. E também respeitando a opção do Paulo, temos grandes zagueiros, e tenho certeza que sempre quando ele optar por um ou por outro, tenho certeza que quem está dentro de campo vai estar sempre 100% e dando o seu máximo. Ainda não estou 100%, no meu nível eu sei disso. Eu só vou adquirir isso jogando, cada jogo, cada partida, pra me sentir 100% em todos os quesitos, técnicos, táticos, físicos. E a gente sabe que a gente precisa desse tempo. Mas o mais importante é que eu venho me sentindo bem, venho me sentindo saudável, sem dores, e tenho certeza que com o ritmo de jogos eu vou conseguir adquirir essa melhor forma. E poder ajudar o Flamengo é o mais importante. A questão de a torcida, quando eu estou dentro de campo, sentir que a zaga está segura, eu acho que isso aí é pelo meu tempo de casa, acredito que pelas conquistas, mas temos muitos zagueiros com qualidade, independente de quem joga, ou eu, ou o Davi, ou o Pablo, ou o Léo, o Gustavo, o Fabrício, que está machucado, são jogadores de muita qualidade. E o mais importante é que a gente esteja muito forte coletivamente, pra que a gente consiga os resultados positivos. Exatamente, é isso aí que eu ia fazer, não só treinar, mas recuperar, né? Porque a gente sabe do calendário e acredito que depois dessa semana vai ser uma batida domingo, quarta, sábado e viagens, então a gente precisa primeiramente recuperar os atletas que estão lesionados e treinar também, pra que a gente possa se preparar pros próximos jogos, teremos grandes desafios pela frente, e que a gente possa se preparar muito bem, focar muito pra que a gente possa conseguir tirar essa vantagem no Campeonato Brasileiro. Acredito que a gente deu um salto, né? Fomos pra 12 pontos, sétimo, e que a gente possa chegar onde a gente merece estar, que é lá em cima, e é o que a gente deseja.